Zambi Uma vez Zambi Mametu Zambi Mametu Zambi Mametu Uru zambi Zambi Kadetu Uru zambi Kadetu Zambi E no canjere Que se vai Abraçar o ere Na casa Onde saureu E no canjere E no canjere E o canjere E no canjere E no canjere Uru zambi Cadê tu zambi, zambi, mambê tu Zambi, mambê tu Zambi, mambê tu, uru zambi Cadê tu, uru zambi Cadê tu zambi, zambi, mambê tu Que marrom Zambi, mambê, mambê Zambi, mambê tu Uru zambi Zambi, mambê tu Uru zambi A, uru zambi Zambi, mambê tu Zambi, mambê tu Zambi, mambê tu Música Zambi, Zambi, Zambi